Quer ser alguém na vida? Faça o Kosoar! Faça o Kosoar! Kosoar! Você tá cansado de ser chamado de vagabundo de sua mãe? E de trombadinha pelo seu pai pra não saber fazer nada? Você quer ganhar o dinheiro este, mas não sabe como? Apoio seus pra mim, mas acabaram! Chegaram o Kosoar! Kosoar! O Kosoar acabou de lançar pra você o Koso de Lipamato! Com ele você vai aprender a parar a moita com mais facilidade! Com o Kosoar, nossos alunos saem capacitados pra qualquer hora de emprego! Esse é o Kosoar! Você viu? Então vai ficar na merdice? Faça você o Kosoar! Você encontra os cursos do Kosoar nas melhores sites www.esquecioregito.com.br Faça você o Kosoar! Kosoar! Kosoar!